A CIDADE NO BRASIL Contamos histórias? É isso que você quer? Bom, meu nome é Caio e... Veja bem, não me leve a mal não, viu? Eu tô meio nervoso. Eu sou um cara tímido, introvertido. Ansioso por natureza, sabe? Mas, bom... Como eu ia dizendo, eu tô aqui porque eu preciso contar a minha história. Mas não é minha história passada, não. É minha história futura. Ou presente, se a gente já puder começar. Já pode começar? Depende. Do que se trata? Bom, o fato é que eu perdi o grande amor da minha vida. Eu sei que isso já aconteceu com um monte de gente antes. Mas comigo foi a primeira vez. E única. Já que eu não sou o tipo de pessoa que encontra o grande amor mais de uma vez. Caio, já estamos perdendo muito tempo aqui. Desculpe, mas ninguém perdeu Rose. Rose? Uma mulher cujo toque poderia derreter concreto, cujo canto faria cair bêbado mais sensato e equilibrista, cujo olhar faria Deus se orgulhar de si mesmo. Bom, desculpe. O fato é que eu perdi Rose. E o que um cara assim como você pode oferecer a uma mulher assim como ela? Eu sei lá. Um sentimento que desperta o amor. Um amor que inicia uma história. Uma história que acaba num beijo. E um beijo que vale por todo amor. Por toda história. Por todos os sentimentos do mundo. Um beijo que acaba com tudo. Ao mesmo tempo em que tudo começa. Isso, um beijo no fim da história. Sim, senhor, isso vai dar um ótimo curta-metragem. O quê? Um curta-metragem? Ah, sim, se eu fosse você, ia começar logo, porque você só tem 15 minutos. Ah, meu Deus. Você não vai ficar o dia todo, vai? Ah, é você, é. O turno acabou, achei que você ia querer algumas dicas. Dicas? Eu tenho 14 minutos e 36 segundos pra pegar esse ônibus, encontrar o amor da minha vida no meio de uma cidade imensa e ainda convencê-la a ficar comigo. O que vai ser difícil. Que tipo de dica você pode me dar? Um tipo, para de reclamar, por exemplo, ia perder menos tempo. Mas o que eu posso fazer? Daqui pra cidade grande são mais de 5 horas de viagem. Você não entendeu, né? Isso aqui é uma história. Sua história? As regras são suas. Suas. Olha, eu não devia estar fazendo isso. Esse cara é autônomo, não trabalha com a gente faz um tempão. Olha, esteja nesse lugar ao meio-dia e peça um caputino de menta. Um caputino de menta? Vamos ver se vai rápido. Mas rápido como? Ao meio-dia minha história já acabou. Pra mim já chega. Ei, espera aí, onde é que você vai? Ah, vou embora. Se for esperar por você, eu não vou sair daqui a nunca. Ah, pra você é fácil falar, né? Você não tem um relógio em contagem regressiva marcando o fim da sua história? Todo mundo tem um relógio em contagem regressiva marcando o fim da história. A diferença é que você sabe o quanto ela marca. Aproveita. Mas como? Pode começar olhando pra trás. Por favor, um caputino de menta, rápido. Desculpe, a menta acabou. Acabou? Acabou, meu filho. O senhor não prefere um chazinho de hortelã? Chá? Não, eu preciso de um caputino de menta mesmo. Pois é, só que a menta acabou. Que tal um café espumante? O leite tá fresquinho. Não, moça, eu não quero espumante coisa nenhuma. Eu preciso de um caputino de menta urgente. Mas eu já falei. A menta acabou. O senhor vai desculpar. Não acredito. Sabe que eu também não? Quase ninguém pede menta. E de repente ela acaba. Olha, escuta aqui, essa conversinha tá demorando demais. Eu preciso de um caputino de menta agora. Ih, eu acho que você tá precisando mesmo é de um suquinho de maracujá. Eu já vou preparar pro senhor. Eu vou com você. Desculpa, o senhor precisa de ajuda. Só se eu puder me arrumar um caputino de menta. Ah, veja bem, eu não sei fazer café. Mas talvez eu possa ajudar você a contar alguma história. Como foi que você... Ah, veja bem, geralmente quem pede caputino de menta nesse bairro está procurando por mim. Ah, Hector Fawa. Assessor narrativo. Muito prazer. Muito prazer, o meu nome é Caio. Então, Caio, como eu posso ajudá-lo? É que eu tenho que contar a minha história, sabe? Ah, veja bem, isso eu já sei. Mas que história é essa? Ah, você vai achar meio lugar com... Bom, eu não tenho tempo pra justificativas. O fato é que eu perdi o grande amor da minha vida e tô aqui pra recuperar ela. Acontece que eu tô numa cidade com mais de 100 mil habitantes e eu tenho uns 12 minutos pra fazer isso. Veja bem, não perca as esperanças aí, né? Sua história pode sempre surpreender. Essa moça, como é que ela é? A Rose? A Rose é uma mulher cujo toque é capaz de derreter concreto, cujo canto faria cair bêbado o mais sensato equilibrista, cujo olhar faria Deus se orgulhar de si mesmo. Essa trilha sonora poderia melhorar. Eu conheço essa mulher. Essa mulher aí que você falou? Eu conheço ela. Né? É, ela canta toda noite num bar no centro. Cês deviam ir lá. O bar é do caralho. A menina, pô, ela é a maior gostosa. O que que tá acontecendo? Bem, estamos num táxi a caminho do bar. Não, eu sei. Eu quero saber por que a gente tá assim, tipo... Ih, desenho animado. Ah, sim, claro. Veja bem, isso é tudo uma questão de linguagem moderna, experimentalismo de imagem, essas coisas. Pensei que tinha sido aquele suco de maracujá. Não tô isso. É bem que eu senti um gosto estranho. Sabe que eu não gostei nada daquele cara? O taxista? Não, o bêbado. Ah, porque ele chamou o rosto de gostosa? Não, ele ficava se cortando, sei lá, dando uns pulos de imagem. Sabe como é? Caio, veja bem, a gente está assim, meio desenho animado. E você acha estranho ele dar pulos? É. A gente tá assim, meio desenho animado mesmo. Mas isso de ficar assim, meio desenho animado, não vai fazer a gente perder tempo? Ah, sinceramente, é. Mas o filme precisa ter uma coisa especial, algo a mais, algo cool. Sabe como é. Peraí. Quer dizer então que a gente tá aqui, nesse táxi, desse jeito, com aquele reloginho correndo mais rápido que o taxímetro? O que que é aquilo? Um muro? Aham. Ai, meu Deus. Eu acho que já dá pra gente cortar pra cima a seguir. Eu acho que é pra quê, irmão? Nossa, já anoiteceu? É, o tempo passa rápido. Ei, peraí. A gente ainda nem conversou sobre, tipo assim, os seus honorários. É verdade, não conversamos. Vamos fazer assim. Você me dá um bom final pra essa história. Estamos conversados. Peraí. Só isso? Não, tipo assim, um final. Veja bem, não é qualquer final. É um bom final. Tá bom assim? Tá bom, eu topo. E agora o que que a gente faz? Bom, agora a gente entra e procura a moça. Ah, mas será que vai ser fácil achar ela lá? Talvez mais do que a gente imagina. E aí, espera aí. Onde você vai? Tá brincando. A vida dela tá muito melhor agora. Ela tem fama, sucesso. Tá rica. O que que ela ia querer com o cara? Tipo assim, como eu. Mas então, por que é que você veio? Que eu achei que eu tinha uma coisa que só eu poderia oferecer pra ela. E o que é? Sei lá. Um sentimento que desperta um amor. Um amor que inicia uma história. Uma história que acaba num beijo. Um beijo que vale por todo amor, por toda história, por todos os sentimentos do mundo. Um beijo que acaba com tudo, ao mesmo tempo em que tudo começa. Um beijo? É. Um beijo no fim da história. Nem parece uma boa causa, hein? Ei, peraí. O que que você tá fazendo? O que parece? Tô trazendo você de volta pra história. Não, não adianta. Pra mim acabou. Acabou nada. Ainda faltam sete minutos e quarenta segundos. E você ainda tem um bom final pra dar isso tudo, hein? Ei, mas por quê? É, veja bem. Primeiro que eu quero garantir meus honorários. E depois, essa história merece um bom final. E você, tipo assim, acha mesmo? Acho. Aliás, já estamos perdendo muito tempo aqui fora, né? Como foi que a gente conseguiu essas roupas? Se você quiser mesmo saber, as pessoas também vão querer. Aí a gente vai perder tempo pra explicar. E agora? Agora a gente espera a moça aparecer. Ei, você. Traz o Martini. Seu e rápido. Ei! Eu conheço esse garçom. Um Martini seco e rápido. Muito bem. Vamos ver se você aprendeu. Pega o copo do Martini. Não, 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 não. Isso é uma taça de vinho tinto. Muito bem. É esse mesmo. Agora você pega o gelo, coloca na coqueteleira, joga duas doses de gimã do vermute e mexe com a colher. Depois coa tudo para o copo e então põe a azeitona. Entendeu? Ah, pra mim já chega. Dá licença. Dá licença. Nossa. Foi rápido, né? Foi seco. Ei, eu conheço aquele apresentador. E agora, a mulher cujo toque poderia derreter concreto, cujo canto faria cair bêbado, o mais sensato equilibrista, cujo olhar faria Deus se orgulhar de si mesmo. Ai, vai logo. E aqui está ela, senhoras e senhores, com vocês. Temos tempo para um número musical? Ah, sim. Sempre temos tempo para um número musical. Se você gosta de histórias, de mistério, isso tanto faz. Tudo o que eu quero são respostas claras, nada demais. Se o seu caso de polícia é um descaso de amor, A minha lógica se arrisca num processo indolor Então acendo as luzes pra sentir o seu rosto Escuto o seu cheiro, mas não vejo o gosto E você se disfarça Achando normal, mas Toda dor que passa pela espinha dorsal É dor É dor É esse o cara? É. Eu não me lembrava de você. Ah, olha, eu posso te explicar, viu? Pode mesmo? Então explique. É que eu não tenho tempo pra muita coisa. Ah, então é por isso que você consegue Preparar um martini em menos de 10 segundos. Quê? Será que você tem tempo para ser o nosso novo barman? Não, mas eu só... Olha só, o salário não era os piores E você ainda pode ser escolhido funcionário do mês. Você ganha excelente lembrança para decorar sua sala. Ainda tem direito a uma volta de charrete no quarteirão. Tá bom, eu topo. Ótimo. Então pode passar aqui na segunda-feira. Segunda-feira? Podem esperar por mim. Sentados. Segunda-feira. Aí é que tu... Não vai dar tempo. Como? Olha lá, eu tenho menos de 3 minutos. O que eu faço? Veja bem, estamos perto do final, certo? Bom, agora é com você. O quê? Ah, meu Deus. Rosi! Que merda é essa? Oxe, isso é cai, ué. O que você está fazendo aqui? Eu sei que você está pensando que um cara assim, sem importância como eu, jamais ia sair da cidadezinha sem importância dele, largando uma vida sem a menor importância para vir atrás da única coisa que realmente tem importância na vida dele. Então, se você pensou que um cara assim como eu jamais faria isso, esse foi o único erro que você cometeu, Rose. Caio. Eu sei que agora você está bem de vida e coisa e tal, mas olha, você pode ficar aqui. Caio, para com isso. Sabe, eu consegui um emprego de barman, começo aqui na segunda-feira. Caio, você não está entendendo. Eu ia explicar para eles que segunda-feira a minha história já ia ter acabado, mas daí não ia... Caio! Está vendo aquele ali? Ele é o dono desse lugar e ele vai matar você se você não parar com isso agora. Parar? Mas, 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 Rose, como é que eu posso parar? Como é que eu posso parar diante de uma mulher capaz de derreter concreto com um toque? Ah, não. Cujo canto faria cair bêbado, mais sensato e equilibrista, cujo olhar faria Deus se orgulhar de si mesmo. Puta que pariu, gente, eu não aguento mais isso. Que além de tudo, é o único amor da minha vida. Caio, ele vai matar você. Mas ele está em câmera lenta. Câmera lenta ou não, ele vai chegar aqui logo. Não precisa se preocupar comigo. É preocupar com você o caralho. Se você não sair logo daqui, eu posso perder tudo que eu tenho. Ah, você tem tudo agora, certo? Mas tem uma coisa que ninguém mais pode te dar. Eu conheço esse cara. Um sentimento que desperta o amor. Um amor que inicia uma história. Que história linda. Uma história que acaba num beijo. Ainda bem que está acabando. Um beijo que vale por todo amor. Por toda história. Desculpa, ele precisava de mais um tempinho. Por todos os sentimentos do mundo. Um beijo que acaba com tudo. Se você gosta de histórias, de mistério, isso tanto faz. Tudo que eu quero são respostas claras, nada demais. Se o seu caso de polícia é um descaso de amor. Então acendo as luzes pra sentir o seu rosto. Escuto o seu cheiro, mas não vejo o gosto. E você se disfarça, achando normal. Mas toda dor que passa pela espinha é dorsal. É dor. Se as pistas que você me deixa são tortuosas demais. Eu já nem presto mais queixas, pois pra mim tanto faz. Se o caso que você queria era um processo indolor. E se até a luz do dia o seu filme é sem cor. E se a luz do dia o seu filme é sem cor.